Galera, a gente vai testar aqui só os nossos equipamentos aqui pra live, sexta-feira, Forró Sacana e Neguindo a Rocha e convidados especiais. Por que você me liga e não fala nada, eu sei que é você pela respiração. Eu dois aqui sozinho até na madrugada, eu ouço as batidas do seu coração. Que pena, eu não sei onde você mora, e fala que eu vou te buscar agora. E foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez. Eu tô falando sério, não te quero só mais uma vez. Alô, paixão, fala se me ama, ou não, é só o amor na cama. Alô, paixão, que ninguém vai nos ver, ou não, acho melhor você vir a mim. Por que você me liga e não fala nada, eu sei que é você pela respiração. Tamo só ensaiando, viu? Nós dois aqui sozinho até na madrugada, eu ouço as batidas do seu coração. Que pena, eu não sei onde você mora, e fala que eu vou te buscar agora. E foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez. E tu falando sério, não te quero só mais uma vez. Alô, paixão, faz que me ama, ou não, é só o amor na cama. É pra galera que é sexta-feira. Breve ver que tá de volta, pausão, sacana. Com palco, iluminação e tudo, luta essa galera curtindo a rua. Barba balançar. Um abraço a galera que custa nóis. Olha aí, beleza, vou mandar uma alusão aqui pra o meu parceiro Paulo, também curtindo com a gente, a Liane, a Maria e essa galera. Lembrando a moçada aí que é sexta-feira, tá bom? Sexta-feira tem a live aqui do Forró Sacana e Neguindo a Rocha, a partir das sete da noite, beleza? Botar pra rochar o nó, né, Neguindo a Rocha, forrózão, sacana. Cachorro, cachorro, minha mulher chegou fazendo aquele amoroso. Cachorro, cachorro, era mulher pra todo lado e eu correndo, fechurou. Isso é forró sacana. Cachorro, cachorro, minha mulher chegou fazendo aquele amoroso. Cachorro, cachorro, era mulher pra todo lado e eu correndo, fechurou. Cachorro, cachorro, minha mulher chegou fazendo aquele amoroso. Cachorro, cachorro, era mulher pra todo lado e eu correndo, fechurou. Cachorro, 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 é mulher pra todo lado e eu correndo, fechurou. O instrumento aqui fazendo um pouco do ensaio, né, pra galera? Cachorro, 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 é mulher pra todo lado e eu correndo, fechurou. Cachorro, 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 era mulher pra todo lado e eu correndo, fechurou. E eles são a... Eu tenho uma irmã, uma pariguinha, uma mulher. Eu vou dizer agora o esquema qual é. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. A rapariga é tchê, 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 tchê. Eu tenho uma irmã, uma pariguinha, uma mulher. Eu vou dizer agora o esquema qual é. Eu tenho uma irmã, uma pariguinha, uma mulher. Eu vou dizer agora o esquema qual é. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. A rapariga é tchê, 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 tchê. Minha mulher respeita e minha irmã sou fã. A rapariga é tchê, 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 tchê. É rapariga, ela é rapariga, a rapariga, ela é rapariga, porra sacana ao vivo Mas tem o que a gente tá ficando, e o coitado não deve ser Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece, e adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te deu uma chupadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro O que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece, e adivinha quando a gente faz amor Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço O frio da rua se lamenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A noite está vazia e pulmeta gelada Ai, sem você não sou nada O verão já chegou, mas o verão ainda está aí A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora, e chove em chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada Cama está vazia e pulmeta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Sem você não sou nada Noite está vazia e pulmeta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda está aí A solidão aumentou, tá muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora, e chove em chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada Cama está vazia e pulmeta gelada Cama está vazia e pulmeta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada Cama está vazia e pulmeta gelada Ai, sem você não sou nada Dá um alô pra essa galera que tá curtindo com nós Isso aqui é só um pequeno ensaio que a gente tá fazendo Meu amor, não confie em mim Eu vou te amar até o fim Vou te amar, vou te dar o que precisa Vou te amar, vou te dar o que precisa Um beijo bem bom 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 Ainda assim é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisa Vou te amar, vou te dar o que precisa Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Bora balançar! Meu amor, não confie em mim Eu vou te amar, vou te amar Eu vou te amar, vou te dar o que precisa Vou te amar, vou te dar o que precisa Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Sendo assim é uma flor Meu amor, tem que pensar Vou te amar, vou te dar o que precisa Vou te amar, vou te dar o que precisa Um beijo bem bom 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 Fazer mais um aqui, e na sexta-feira Tem a live do Forzão sacando o nequinho do Arrocha Fazendo o melhor de tudo pra galera Quando está longe de mim, você diz que eu não presto Diz que não me ama, que eu sou o resto E nada dá certo, entre eu e você E por que, quando estar ao meu lado, lamenta, chora Diz que me ama, mas só quer da boca pra fora Não vou mais ficar feito louco, morrendo de amor por você E quando a cor nascer é tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudades, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que é mentiro pro seu coração Meu parceiro Nilson curtindo com nós Um abraço Toda vez que a gente briga, diz que eu sou culpado Que sempre está certa, só eu sou errado Que nada dá certo, entre eu e você Não vamos mais viver brigando assim, desse jeito Com os meus defeitos E quando a cor nascer é tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que é mentiro pro seu coração E quando a cor nascer é tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que é mentiro pro seu coração Parceiro Souza com nós Um abraço Fazer só um forrozinho pedido aqui pra galera Paixão Mega Pra que tentar fugir ou pra longe de mim Pra que tentar sumir em outra direção Ou pra me deletar se eu não me dar sua agenda Se não consegue tirar você do coração Eu sei que ainda sou amor da tua vida Lembro das pedidas Sei que você chorou Assim como eu chorei Sofri e ainda sofro Toda vez que ouço O teu nome é amor Não dá pra mentir O amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te quero Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim É pão É pão É pão É pão É pão Oh, naranara, naranara, simbora balançar Parceiro Souza curtindo com nós Parceiro Evaldo Neves, rapaz, cantor das multidões Tá com nós, um abração pra ele Tá fugindo, ou pra longe de mim Pra que tentar sumir em outra direção Ou pra me deletar, seu nome da sua agenda Se não consegue tirar você do coração Eu sei que ainda sou o amor da sua vida Lembro da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri ainda sotro Toda vez que ouço o teu nome é amor Oh, não dá pra negar, não dá pra fingir Uma chance, não vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Oh, 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 oh Assumir em outra direção, vou pra me deletar, eu não vim da sua agenda Se não consegue tirar você do coração, eu sei que ainda sou Amor da sua vida, lembro da despedida, sei que você chorou, sofri ainda sou É fossa canal vivo, é fossa canal vivo pra você, curtindo uma boa Daqui a pouco tem o que? Um abraço pra Patrícia, Patinho e Luzineide, tá curtindo por nós também Uma alusão todo especial Sabe essa galera que é sexta-feira, né? Tem fozão sacando e seguindo a rocha, junto e misturado Nenêzinho, aquele abraço A minha balada só acaba, quando a caixa se termina E o DJ vai embora e eu embrui a fina A minha balada só acaba, quando a caixa se termina E o DJ vai embora e eu embrui a fina E depois Doa louca essa moça anda aqui no meio do salão As novinhas vó descendo É o chão É o chão É samba da sertaneja A galera se embriaga Ainda toma cerveja E depois E depois E depois Ai, ai E depois E depois Ai, ai Bora balançar com a nossa cana Quando a caixa se termina E o DJ vai embora e eu embrui a fina E depois Doa louca essa moça anda aqui no meio do salão As meninas vó descendo Descendo até o chão Peça as meninas É samba da sertaneja Ela agora se embriaga Ainda bebe cerveja E depois E depois Ai, ai E depois E depois Ai, ai E bora balançar Abraço meu sobrinho, nenenzinho Aí em Goiânia, né? Aquele abração A minha balança só acaba Quando a caixa se termina O DJ vai embora E eu embrui a fina A minha balança só acaba Quando a caixa se termina O DJ vai embora E eu embrui a fina E depois E depois E depois E depois E depois E depois Ai, ai Doa louca essa moça anda aqui no meio do salão As novinhas embriaga E descendo até o chão Essa menina Essa bola é sertaneja Ela agora se embriaga Ainda bebe cerveja E depois E depois E depois Ai, ai E depois E depois E depois Ai, ai Bora A galera fazendo só um ensaio aqui Um pequeno ensaio Pra galera Fazer a saideira Fazer a saideira aqui Bora fazer essa de forró Eu sempre A escola pra aprender a lição Sorria pra te ver E conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproximei Você se lembra Você se lembra Você se lembra Você se lembra E começou o nosso colegial Chamei na pré-escola, primeiro e segundo grau Na universidade eu fiz pós-graduação E eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Embora e me deixou Um estudante Que sempre te amou Você se lembra 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 Oi! Meu parceiro Charles Servo, moleque do forró Com nós, curtindo uma boa celebração Isso aí vai galera, sexta-feira Tem foco bacana E neguinho da rocha Junto e misturado Fazendo raio Valeu gente, até a próxima Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Sexta-feira a partir das sete da noite Tem forró sacana E neguinho da rocha E convidados especiais Tá bom? Então, beijão a todos Uma ótima noite E neguinho da rocha 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 E neguinho da rocha